Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal L.Gustavo, Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter um hobby. É muito importante ter um hobby. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, como eu falei e venho falando aqui, eu estou aquecendo você para o nosso evento. O nosso evento que se chama Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. É um evento 100% online e 100% gratuito. Você pode fazer sua inscrição no link que está abaixo. Se você tem interesse de desenvolver robótica com inteligência artificial, seja por hobby, seja para você aprender programação, ou seja para você levar projetos top para chamar a atenção desses alunos. Então você pode estar fazendo a sua inscrição clicando no link abaixo. Tudo bem? Então, ao se inscrever neste evento, você vai ter acesso a diversos materiais, além das aulas do evento, a diversos matériis gratuitos em nosso grupo WhatsApp. Então você clica aí no link, vai ter acesso a uma página onde você vai colocar o seu e-mail e depois você vai entrar no nosso grupo WhatsApp. Então vamos lá. Eu queria falar hoje aqui sobre a importância de você ter um hobby, a importância de você desenvolver um hobby de tecnologia para ajudar na sua saúde mental. Aí você pode dizer assim, Gustavo, mas eu não tenho problema de saúde mental. Gustavo, mas eu não preciso cuidar da minha mente. Não, todo mundo precisa. A criança precisa, o jovem precisa, o adolescente precisa, o adulto precisa, o homem e a mulher precisa, se você tem mais de 50 anos, precisa, os idosos precisam, não importa. Se você é um ser humano, se você tem um cérebro aí dentro da sua cabeça, você precisa cuidar da sua saúde mental. A propósito, muitos cuidam da sua saúde física, mas as pessoas se esquecem, não é? Cuida da alimentação, cuida da saúde física e se esquece de cuidar da saúde mental. É muito importante cuidar da saúde mental. Eu gosto de falar, não é? Fazer a comparação com o nosso corpo. O nosso corpo, com o tempo, ele acumula toxinas. Já ouvi falar das toxinas? Se você colocar aí no Google, você vai ver a definição do que é toxina. Mas, basicamente, a toxina é tudo aquilo que não serve para o nosso corpo. É tudo aquilo que é considerado um lixo, me permita a expressão, não é? Algo que deve ser ejetado, algo que deve ser expulso do nosso corpo. E todo mundo precisa disso. O corpo, ele libera, não é? As toxinas que vai para a corrente sanguínea, é filtrado e é extraído na urina. Então, é muito importante o corpo, ele liberar, não é? É muito importante o corpo, ele ter esse momento. Inclusive, pessoas que não conseguem fazer o número 1, o número 2, ou seja, não conseguem urinar, não é? E nem conseguem fazer o número 2, são pessoas que sofrem. Muitas delas vão 3 vezes na semana para fazer hemodiálise, para fazer um procedimento para tirar do corpo o que não presta, não é? Porque se não tirar, a pessoa vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e aquilo pode se transformar em uma doença muito pior, tá? Então, se o nosso corpo precisa, a nossa mente também precisa fazer essa higienização, tá? É fundamental todo mundo ter uma higiene mental, ter uma rotina, fazer algo que higienize a sua mente, fazer algo que tire o lixo, tire aquilo que não está fazendo bem para você. É muito importante você ter uma válvula de escape. E o hobby, ele é muito importante, porque o hobby, ele é a ferramenta de válvula de escape. O hobby é a ferramenta que traz a higiene mental. Porque o hobby é uma atividade que traz novos aprendizados. O hobby é uma atividade que faz com que você saia do automático, saia da rotina, saia da pressão. E muitas vezes a pressão, ela é prejudicial para a gente, não é? A pressão é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quem não para para despressurizar, quem não tem uma PSV, PSV é um termo técnico que significa válvula de alívio. Quem não tem uma válvula de alívio, seja uma atividade de leitura, seja uma atividade de jogar um futebol, de jogar um videogame, de passear com a família, de ir à praia, enfim. Quem não tem um hobby está caminhando para um quadro de estresse. E qual é o hobby que eu faço? Eu faço um hobby chamado robótica com inteligência artificial, usando Arduino, usando Raspberry Pi, usando projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, projetos criativos, projetos divertidos, projetos que me fazem relaxar, projetos que me fazem estimular a criatividade. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento, mas eu já sei o próximo projeto que eu vou fazer quando tiver um tempo livre. Então, o tempo livre, para muitos, é uma tortura. Talvez você esteja aí dizendo o seguinte, ah, eu queria tanto ter um tempo livre. Mas quando você tem, você não aproveita, você não desestressa, você não vai fazer algo que vai fazer bem para você. Vai te trazer uma saúde. Então, é muito importante você ter um hobby. Gustavo, e por que eu devo desenvolver o hobby de tecnologia de robótica com inteligência artificial? Com Arduino, com o resto do iPad. Por que, Gustavo? Por uma razão muito simples. Quando você desenvolve um hobby feito isso, por exemplo, vamos supor que o meu hobby seja jogar bola. Eu não posso jogar bola em qualquer horário. Eu não posso jogar bola sozinho. É muito difícil, né? Jogar bola é atividade coletiva, né? Então, é difícil você juntar a galera, você ter um espaço para jogar bola. Não é todo horário que você pode fazer barulho, dependendo de onde você vai jogar. Então, tem limitações. Mas quando eu desenvolvo hobby de robótica com inteligência artificial, projetos de internet das coisas, com Arduino, de inteligência artificial com Raspberry Pi, de robótica, eu posso fazer isso na minha casa. Eu posso fazer isso dentro do quarto da minha casa. Eu posso fazer isso na sala da minha casa. Eu posso fazer isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe por quê? Porque não faz barulho. Montar circuito eletrônico não faz barulho. Montar os projetos não faz barulho. Digitar os códigos não faz barulho. Quantas vezes eu não programo de 11 horas da noite, né? Tenho um tempinho livre. Aí eu programo de 11 a 11, 15 da noite. Aí no outro dia de manhã. Aí no outro dia tarde. Aí tem um dia livre. Mas no sábado eu vou lá. É muito... Não tem limitação. É muito massa, não é? Uma vez que você tem os componentes na sua casa, você está livre para desenvolver a hora que você quiser. Então fazer um hobby de robótica com inteligência artificial é muito massa. É muito top. Me dá liberdade. Eu posso fazer sozinho, tá? Posso fazer em equipe para estimular a criatividade, né? Então tem muita flexibilidade para desenvolver esse hobby de robótica com inteligência artificial. Usando Arduino, usando S322S e Wi-Fi. Então é um hobby muito legal. E eu faço a pergunta a você. Tem um hobby? Qual é a válvula de escape que você tem usado, não é? Qual é a válvula de alívio que você tem usado? Você tem acumulado todos os problemas que existem na sua vida? O estresse do trabalho? Ou se você já está aposentado? O estresse da ociosidade. Você sabia que a ociosidade, ela gera o estresse. Tem pessoas que acham que, ah, eu tenho todo o tempo livre do mundo. Não. Quem está na ociosidade tem o risco do estresse. De ficar ansioso. Quantas pessoas idosas estão ansiosas? Por quê? Porque elas ficam muito tempo sem fazer nada. Em casa. Sozinha. E eu quero dizer a você. Tenha um hobby. Se ocupe. Ocupe a sua mente. Desenvolva um hobby. É muito importante você desenvolver um hobby. Desenvolva algo prazeroso para você. E eu tenho certeza que se você está até agora nesse vídeo, é porque robótica com inteligência artificial, arduino, esse mundo maker, ele tem chamado a tua atenção. E eu faço a pergunta pra você. O que é que você está esperando? Tem pessoas que dizem assim, ah, Gustavo, eu não tenho tempo. Você vai esperar o quê? Olha, tem uma frase que eu ouvi que diz o seguinte, quem não tem muito tempo para cuidar da saúde, terá muito tempo para cuidar da doença. E muitos só levam para o lado da saúde física, mas a saúde mental é extremamente importante. Não fique em casa sem fazer nada. Não se ocupe demasiadamente a ponto de você não ter um tempo para você mesmo. É muito importante você ter um tempo para você mesmo. Ocupe a sua mente. Ocupe a sua mente. E venha a ocupar a sua mente com projetos de robótica com inteligência artificial. Depois que eu pisei nessa areia movediça do arduino, nessa areia movediça da internet das coisas, inteligência artificial robótica, nunca mais eu consegui tirar o pé. Às vezes eu já tentei tirar, mas eu não consigo. E é muito massa. Por quê? Porque você desenvolve o hobby e ainda impacta. Eu vou falar mais disso nos próximos vídeos. Ainda impacta a vida de mais pessoas. das pessoas que estão ao seu redor. Você pode ensinar para crianças, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu aluno, para as crianças carentes que existem de conhecimento. Você pode estar compartilhando conhecimento e apresentando esse novo mundo para eles. Beleza? Então é isso. Desenvolva o hobby. Vem desenvolver junto comigo aqui. Faz a tua inscrição no nosso evento. Clica aí no link que está aí abaixo na descrição do vídeo. Na Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. É um evento 100% online e 100% gratuito. E somente com o teu e-mail você tem o acesso. Você pode também entrar no nosso grupo WhatsApp. Beleza? Então valeu. Te espero no próximo vídeo. Abraços. E aí